Amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelho, diretamente da cidade de Oeste, fazendo as compras dos estudantes. Me pediram mochilas e me pediram também para comprar umas camas e também um sofá. Então a gente está fazendo uma pesquisa de preço para uma família que alugou outro apartamento com a gente. Tem muito apartamento top sendo alugado pelo canal Nós em Foz. Você que não tem seu imóvel ainda, me chama via WhatsApp que a gente arruma um imóvel de qualidade. Agora vocês têm que entender, minha gente. Imóvel de qualidade tem um preço. Não vai ser tão simples achar um imóvel não, porque nessa altura 35 mil estudantes de medicina estão chegando na cidade de Oeste para as aulas que começam agora, semana que vem. Uma turma começa agora, outra turma começa em março. Mas a gente já vai fazendo aquela assessoria esperta, auxiliando a montagem de tudo. Tem estudantes vindo dos Estados Unidos que já alugou seu imóvel. Tem estudantes vindo do Nordeste que já alugaram seu imóvel. E tem gente já se preparando para alugar seu imóvel para agosto. Então se vocês querem vir morar no Paraguai e vai começar as aulas em agosto, eu aconselho, faça um serviço de assessoria, já vai pegando seu imóvel perto da sua instituição, da sua universidade, porque não está fácil, hein? Deixou para a última hora, vai ficar que nem está lá os alunos, ó. Com aquelas assessorias mal feitas na porta da UCP, todo mundo perdido. Ninguém está achando é nada, porque a assessoria promete o que não tem. Aí está aí, ó, os pepinos lá resolvendo. Já no lado do Brasil, o pessoal quer morar com qualidade, mas se esquece que tem preço também, né? Então no Brasil tem que desembolsar mais dinheiro. Então se vocês querem morar num apartamento de dois quartos, de três quartos, não consegui para nenhum das pessoas que me pediram apartamento até dois mil reais. Eu consegui de dois e seis centos, de dois mil e quatro centos, mas de dois mil reais no Brasil eu não consegui. Já no Paraguai, o valor mínimo de um apartamento de qualidade que eu achei, próximo ao UCP, foi de dois mil e cem reais, de dois quartos, com dois ar-condicionado, com dois guarda-roupa, com a cozinha projetada, com segurança, com elevador, com estacionamento. Também temos na área um, na área uno, né? Na área um, que seria o quê? Um apartamento de dois quartos, com ar-condicionado, com tudo, mas está em volta de dois mil e trezentos reais de dois quartos, com garagem, tudo bem bacana. Agora vocês têm que entender, gente, que não existe imóvel de graça no Paraguai. Então quem vem com essa conversa, que vão morar com qualidade em apartamento, em imóveis de quinhentos, de seiscentos, setentos reais, isso é mentira. A gente encontra um kitnet por novecentos reais, mas você não vai encontrar jamais um imóvel grande, tá bom? Oi? Que massa, velho! Ó aqui, ó. Estamos aqui do lado daqui. Estamos aqui no Paraguai, aqui, ó. Muambeiro. Ó, os meninos aí, ó. Os muambeiros de onde? De onde? De Assis Cascavel. De Assis Cascavel, ó. Estão vindo aí, ó. Dizendo que estão comprando os eletrônicos. Os muambeiros. A gente filma, né? A galera que quer aparecer, a gente não vai cortar o vídeo por isso, né? Porque aqui é um canal democrático. Todo mundo é bem-vindo. O nosso canal é juntos e misturado. E eles dizendo que eles são muambeiros. E eu acho é graça, ó. Mas a gente tá aqui no Paraguai e realmente o Paraguai foi conhecido nos anos 80 e 90 por ser o local da Muamba. Mas hoje, né, é o país referência, é o coração da América, né? E é o único país do mundo que está sendo apontado como o país do futuro. Então, sejam bem-vindos ao Paraguai. Pesquise Paraguai, país do futuro. Que vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom? Então, aqui é Leandro Tambeli, diretamente da Cidade do Oeste para o canal Nós em Foz. E não deixe de fazer a pesquisa. Procura uma assessoria bacana, porque tem estudante, ó, caindo em golpe, ó. Então, deixa esse like e compartilha o vídeo. Meu telefone de contato é ddd45 99828 7646. Aguardo vocês! Tchau!